Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Sissi Tapaué, eu vou fazer o vídeo ofertas da hora. A Tapaué, semana 4, a última semana do Vitrine 2. A última semana do Vitrine 1. Está acabando de ir na Deus e deixa o seu like, aperta o sininho e curte esse vídeo. Bora lá! PAC, duas unidades, cordão para Eca Tupper, R$19,90, duas, bico para uma madeira, R$37,90. Queridinhos da Tapaué, que está dizendo adeus, R$249,00. Produtos que estão no Vitrine 2, tá? Olha aí, pacote surpresa com Eca Tupper, dois litros de graça, seis produtos surpresas e uma Eca de graça, R$199,90 o kit. Não vem com esse laço, vem dentro da caixa, tá? Mas vem tudo brulhado, bonito. Se você quiser, eu envio para todo o Brasil, DDD, 31-985-3778-70, Timóteo Minas Gerais. PAC Tupper Caixa Floral, Floral, 1,4 quilos de açúcar, 700 gramas café, bonito, né? R$94,90, olha, que bonito! Minha irmã queria essa, vou falar com ela, sabe o que? Instantânea Mágica Encanto, 2,25 litros, R$59,90. Instantânea Mágica Leite em pó Pateta, 800 gramas, 600. 600 gramas, eu tô de óculos, não tô enxergando direito. R$49,90, modular quadrado, número 4, 5,5 litros, 5,5 litros. Excelente quadrado, coloca o arroz todo aí, minha filha, é muito bom. R$109,90, cobre em qualquer lugar. Tupper Caixa Dinheiro, 1,7 litro, R$54,90. É, se tiver escrito uma Tupper Caixa Dinheiro em cima da sua mesa, quem sabe o dinheiro não vem, né? Vem, vai que te escuta e te vem, hein? Brincadeiras à parte, 2 unidades Basic Line, 160 ml cada R$39,90, cor rosa. Maxi Caixa, 2,5 litros, R$81,90, nada escrito. Ah, Maxi Caixa de geladeira. Eco Kids Mickey, 425 ml, R$45,90 do Mickey, tá? Vermelho. A base levemente translusta. 3 unidades tigela clear, 110 ml cada, R$114,90. Tigela termo com colher, 1,5 litro, R$139,90. Lembrando que tigela termo pode ir no microondas. Pac, 2 unidades, Eco Tupper Glitter, 500 ml cada, R$79,80. Ai, que linda! Que linda, com glitter, dado vitrine 3. Vendas antecipadas, olha aí, tá acabando, R$249,00. Kit, estão todos no vitrine 2. Está acabando a lá com colher para sorvete. Pois é, minha filha, meu filho, tá acabando. Olha aí que lindo, ó. Café e açúcar, R$94,90, floral. Olha, tá na mão, Eco Tupper grátis. Ah, leve 2, cordão para R$9,90 cada. Ah, tá, R$39,90 cada Eco Tupper, tá? E o presentão, 7 produtos do Tapa Ué, R$199,90. Nesta oferta, cada item sai por R$28,55. Barato demais, tá, gente? Enormo, barato. Muito barato. Compra! Compre comigo! Tapa Ué, que é outra coisa e que não dá para mim. Gente, dá sim! Posto todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele abraço, gente. Brasil imenso. Eu envio para toda a vida. Eu sou consultora da Tapa Ué. Eu vendo o Tapa Ué, se você tem noção. Se você chegou aqui, compra comigo. Então, você é vendedor e é consultor também? Então, deixa seu like. Se inscreva. Deixa um comentário que não vai mudar a sua vida. Mas vai alegrar seu coração se você fizer isso. Porque é dando o que se recebe, sabia, né? Aquele abraço. Um grande beijo. Fique comigo neste canal. Não saia daqui. Toda semana tem vídeos novos aqui. Eu esforço muito. Um beijo, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E tchau. Tchau.